Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e urgente pessoal, nova investida do governo norte-americano contra o mercado das criptomoedas. Estamos passando por uma crise de credibilidade muito grande, uma crise de confiabilidade muito grande e em meio a tudo isso a gente ainda vê esse tipo de ação ocorrendo. Bom, desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar sem por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas, deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, eu vou ficar realmente muito grato. E o segundo link na descrição é referente a um robô de operações, caso você queira conhecê-lo, o robô que eu utilizo e a grande vantagem dele é que ele não cobra licença de uso. Normalmente você vai lá, paga a licença de uso para os caras, depois se você ganha dinheiro ou não, tanto faz como tanto fez. Então esse daqui, o método de trabalho dele é não cobrar licença e eles ganham uma porcentagem do seu lucro. Então, se você ganha dinheiro, os caras ganham, se você não ganha, os caras também não vão ganhar nada, eles trabalharam à toa. Então eu vejo isso daí uma forma muito justa de trabalho, você vai configurar via API na sua própria conta de corretora. Então, as corretoras, por padrão, elas não deixam os robôs fazerem saque, então não tem como eles roubarem seu dinheiro, enfim. Então eu vejo aí que é uma alternativa bem interessante, caso você queira conhecer. Então, tendo dito isso, vamos comentar aqui a respeito do que aconteceu, gente. Então a Comissão de Valores Mobiliários, gringa, a CVM gringa ou a SEC, ela acaba de... Foi de ontem para hoje isso que aconteceu, foi publicado no The Wall Street Journal, isso daí teve um impacto direto já no preço do Bitcoin, das criptomoedas. Eles comunicaram a Paxos que vão processá-los. Só que como que funciona isso? Eles mandam o comunicado, ó, vamos processar vocês, então a investigação acabou. Eles vão lá, já apresentaram as acusações para a Paxos, já falaram que vão processar, a Paxos parece que tem 30 dias para responder. Não sei exatamente que dia que eles já mandaram, que eles mandaram essa notificação. Pode ser que o processo não aconteça? Pode, mas sinceramente falando, eu vejo que a probabilidade é muito baixa, porque várias outras empresas também estão sofrendo com isso. Mas por que cargas d'água estão processando a Paxos? Porque ela emitiu o BUSD, ou seja, a Binance USD. Então, vai respingar para a Binance? Sim, gente, muito provavelmente o negócio vai respingar na Binance também. Então, o que acontece? Eles estão acusando de ter realizado uma... Ter feito a stablecoin da Binance, que de fato eles fizeram. E essa é a mesma acusação que eles fizeram aí em relação a outras empresas. Emitir valor mobiliário. Então, o que a gente vê é que durante muitos anos, o governo norte-americano, assim como vários outros países, ignoraram totalmente a existência das empresas que trabalham com Bitcoin, criptomoedas e stablecoins. E, do nada, eles falaram... Inclusive, a própria XRP, a própria Ripple, ela chegou a mandar pedido para a SEC para fazer uma auditoria em sua plataforma. Eles recusaram fazer auditoria, não quiseram fazer, e depois vieram lá e processaram a empresa. Então, assim, as empresas até certo ponto querem se submeter à regulamentação, queriam, e a SEC se recusou a sequer olhar para essas empresas. E agora, que o negócio todo cresceu muito, não tem mais como ignorar, eles estão tentando correr atrás do prejuízo. Só que o problema é que a forma com a qual eles correm atrás do prejuízo é o que está prejudicando o mercado de forma avassaladora. E digo isso porque eles não chegam e tentam entender o modelo de negócio, conversam com a empresa e fazem uma adequação ao sistema regulatório que antes eles não quiseram fazer, se recusaram a fazer, fingiram que não existia todo esse nicho aí de criptomoedas. Não, eles simplesmente vão lá, fingem que já estava tudo certo e as empresas é que não quiseram se adequar e saem processando todo mundo. Então, a gente viu recentemente o processo da Ripple, o XRP foi considerado como valor imobiliário, o pessoal da Ripple teve que pagar multa e tudo mais. A gente viu a Kraken pagando uma multa que foi de exatamente 30 milhões de dólares. Olha isso, você vê também a Coinbase já teve multa aí, a Binance também já chegou a pagar multa em relação a outros aspectos e agora está rolando essa história aí do BUSD, a moeda da Binance também sofrendo essa repressão estatal. Só que o mais engraçado disso tudo, aquilo que acabou assim até chocando um pouco o mercado, é que os próprios representantes da SEC vieram a público comentar que o que a SEC estava fazendo não era algo justo. Então, você volta àquele ponto que, claro, o meu intuito aqui não é ficar discutindo política, vocês sabem disso, mas você observa que se a gente, pelo menos, vamos falar só da gringa, né? Ah, é um país democrático? Sim, é um país democrático. O que é a democracia? Busca pelo equilíbrio dos poderes, você vota em representantes que representam o interesse daqueles que votaram e todo o sistema do Estado, em tese, né? Estou falando do mundo ideal, ele teria que servir a população. Como é que vamos servir a população? E qual é a vantagem da SEC e dos órgãos regulamentadores ignorarem o mercado das criptomoedas, se recusarem a regulamentar e logo em seguida começarem a processar todo mundo? Então, isso daí é um movimento antidemocrático que vem se levantando pelo mundo todo, porque, gente, Bitcoin e criptomoedas são a essência da descentralização financeira. O Estado não consegue bloquear seu Bitcoin se ele está na sua carteira, sua criptomoeda se ele está na sua carteira. O Estado não consegue roubar o seu dinheiro. Quando está na sua conta bancária, ele pode saber quanto você tem, ele pode bloquear o dinheiro, ele pode tirar da sua conta. Quando está na sua carteira, eles não podem fazer nada. E isso é uma coisa que bate de frente diretamente com o sistema estatal. Pode ser que amanhã ou depois haja uma absorção das criptomoedas por parte do Estado, que é o que eu acredito que vai acontecer. O recolhimento das criptas, a gente vai só trabalhar com uma espécie de imagem de cripto. Pode ser que amanhã ou depois as criptas sejam sim utilizadas para o nosso mal, mas para esse momento elas representam sim liberdade financeira e o Estado está lutando com todas as armas que ele tem para derrubar as criptomoedas. Gente, você acha que eles vão deixar barato? É o Salvador que utilizava o dólar norte-americano como uma moeda principal, que para os Estados Unidos é ótimo ter esses países aí. e Panamá também, que é assim, né? É ótimo o pessoal depender do dólar, depender deles. É isso que eles querem. Daí o pessoal vai lá e institui o Bitcoin como moeda oficial. Você acha que eles vão deixar barato isso daí? Eles não vão deixar barato. E a repressão, agora a conta está chegando. Por quê? Eles ignoraram todo esse tempo porque eles acreditavam que o negócio não ia para frente ou até estavam tentando se armar, se preparar para o que estava por vir. Para tentar barrar tudo isso. E eles viram que não tem como. Então eles estão usando todos os artifícios possíveis para impedir o avanço do Bitcoin e das criptomoedas. Então como criptomoeda não tem como você bater de frente, eles vão bater de frente com as empresas que trabalham com criptomoedas. Eles vão lá e vão processar a Binance, a Coinbase, a KuCoin, por eles trabalharem com Bitcoin. Não tem como eles fazerem isso, né? Porque Bitcoin não foi criado por nenhuma dessas empresas. Eles teriam que processar o criador. Mas quem é o criador do Bitcoin? Aí é que tá. Não se sabe quem é Satoshi Nakamoto ou o grupo de pessoas que foi Satoshi Nakamoto. Então a alternativa é você processar todos aqueles que criaram produtos centralizados, voltados para esse nicho. Então você tá vendo aí o processo da Kraken, o processo da Ripple, o processo da Coinbase, Binance, Paxos e tantos outros que estão rolando em vários graus. Tá certo? E você o que acha a respeito desse assunto? É justo tudo isso? Coloca aí nos comentários. Até mais.